de um cruzamento em Poços de Caldas que tem sido alvo de vários acidentes e tem preocupado os moradores. Vamos ver na reportagem. Repare a cena na rua Caldasita, no bairro Jardim Kennedy, na zona sul de Poços de Caldas. Veja a moto que segue pela rua e atinge o carro que passa pelo cruzamento. Na imagem dá pra ver a faixa de pare quando o carro passa, mas a moto não consegue parar e atinge a lateral do veículo. Com impacto, o motociclista cai ao chão, mas dá pra ver que a vítima se levanta e ainda consegue tirar o capacete. Na mesma semana, um outro flagrante, no mesmo local. Um carro preto aparece tentando fazer a conversão no cruzamento e é atingido na traseira pela moto. O vídeo mostra a seta ligada do carro. Após a batida, o motociclista ficou caído ao chão. Olha só, gente, parece que não houve o acionamento da Polícia Militar. Os militares não foram chamados pra essa ocorrência. De...